Coisa linda, amigos! Começando mais um dia por aqui, quer dizer, terminando mais um dia, a gente está... Onde que a gente está mesmo? Estamos em Miramar! Estamos em Miramar, na província de Buenos Aires, na Argentina. E, cara, a gente está num lugar aqui que é tipo um parque municipal, um viveiro, não sei, mas é no meio da floresta. Vamos passar a noite aqui hoje, a gente acabou de tomar um banho, vamos fazer uma comida que a aventura começou. O que você está fazendo aí? Eu estou... eu não sei. Está jogada aí na cama? Eu não sei. Eu vim arrumar uma roupa aqui dentro do armário, e aí eu fiquei meio cama, meio sofá. Vocês sabem que toda vez que a gente vai dormir, a gente passa por um processo, né? Olha só aqui, para vocês terem noção. Não, eu não mostro. Claro que sim, aqui ó, a gente coloca as cortininhas para tampar aqui a frente, para ninguém conseguir ver a gente. A gente coloca as cortininhas dessa forma aqui, e a gente coloca um monte de mochila, quer dizer, um monte não, né? A gente coloca, ali ó, ali está as toalhas secando, a realidade de quem mora na Kombi. Aqui o pessoal já é nosso amigo, temos intimidades. Aqui nossas toalhas estão secando, para não ficar na rua, não ficar... Quer dizer, dá de botar na rua essas toalhas aqui, né? É, mas acho que não. É que tem sereno já, né? É. Essas toalhas ali, aí a gente coloca essa mochila, que é a mochila dos equipamentos, e os cobertores grandes, que é os cobertores que a gente vai usar no Ushuaia. Ali é nossa sacola de roupa suja, que a gente tem que logo, logo ir para uma lavanderia, né? Na verdade, já passou o nosso prazo de lavanderia para lavar roupa, porque a gente tem um espaço que é para guardar roupa suja. Só que o nosso espaço já encheu e a gente partiu para a sacolinha. Então vocês imaginem que é porque a situação realmente extrapolou os limites. E é isso, agora vamos fazer uma janta aqui para nós comer e coisa linda. Nós muito poderemos muito mais. Minha é fácil do menino da roupa, né? Fiz medo. Minha é fácil, você já se付ida. Fiz medo. Fiz medo que o periódico é o requested dolphin칠ão. Esse é o processo que a gente faz pra abrir nossa cama e colocar os lençóis, organizar certinho, porque antes a gente nem fechava nossa cama não, a gente andava sempre com ela aberta e nunca botava o banco. Mas no dia a dia a gente acabou percebendo que deixar o banco aberto em vez de deixar a cama faz com que a gente tenha mais espaço aqui na Kombi e a gente consiga ficar com mais conforto no dia a dia. É, ganhar uns espacinhos a mais no dia a dia, na real, quando a gente tá em trânsito, quando a gente tá viajando, porque quando a gente fica parado e geralmente a gente fica trabalhando aqui dentro, cada um deita no lado da cama e fica trabalhando. Então quando a gente viaja a gente levanta o banco, que é o que aconteceu, que a gente tava em punta, não sei o que, e aí viemos aqui pra Miramar, então é esse o processo. Fifi, vem pra dentro, vem. Vem, bicho, vem. Boa. Agora vamos limpar a Fifi pra ela poder subir aqui com a gente. Ela já tá acostumadinha. Meu Deus do céu, Fiona, tu se sujou inteira. Não, só poeirinha. Cara, um negócio muito louco aqui da Argentina, aqui é o sul, bem ao sul onde nós estamos, é que tá cada vez anoitecendo mais tarde, imaginem que é oito e meia da noite e olha só, ainda é meio-dia, meio-dia, ainda é meio-que-dia, sabe, não é noite ainda, cara, que louco, é muito feio. Desculpa, gente, eu me desestabilizei com, é oito e meia, mas é meio-dia, me desestabilizei. É aqui, ó, Estância Mendoza. Eu acho que esses vinhos de oito reais aí tão fazendo efeito. Onze, onze, gente. Já foi onze. Esse vinho em Floripa custa setenta reais, né? Não, esse aqui foi sete cinquenta. Sete cinquenta? Sim, o Fincas de la Mora. O Fincas que foi mais caro, é. Esse vinho aqui no Brasil custa setenta reais, né? É tipo, caríssimo, a gente nunca comprou esse vinho, sempre quis, mas nunca compramos. E aqui tá sete cinquenta. Olha, tem muita coisa que na Argentina o preço não existe, na real, né? Que é mais caro e tal, tipo, feijão preto, feijão preto não existe aqui. Ah, eu mataria por um feijãozinho preto. O nosso feijão preto acabou no Uruguai e a gente não achou mais pra comprar. Eu mataria por um feijãozinho preto. Faz muita falta, faz muita falta. Mas, é, vinho é muito barato, muito barato. E os preços são bem aleatórios, gente. Um quilo de carne é mais barato do que um pacote de pão. Tipo, não... É bem diferente, assim, né? Do que a gente tá acostumado. Porra. Que cagada, galera. A gente tava aqui, já, aqui, ó, fazendo uma comidinha, né? E aí apareceu os seguranças aqui e disseram que não pode pernoitar aqui no parque. Cara, a gente viu um ponto de Overlander, o cara disse que poder, né? Um ponto... É um aplicativo, né? Que diz onde pode, onde não pode dormir. A gente tava usando bastante ele. Inclusive, muita gente pede como encontrar lugares seguros pra dormir. É, assim, um aplicativo colaborativo onde as pessoas marcam em um mapa os lugares onde elas já dormiram antes. Então, aqui onde a gente tá, a gente só veio pra cá porque a gente viu no aplicativo que várias pessoas já dormiram aqui exatamente onde a gente tá. Só que, aparentemente, não pode. E agora vamos ter que sair no meio da noite e buscar um lugar. Isso aí. Tem que respirar fundo, ter paciência e é isso aí. Faz parte da aventura. Eu acho que o negócio é procurar um posto de gasolina e ficar no posto. Vamos ver se a gente acha. Os postos aqui são bem pequenos. São bem pequenos, gente. Minuscos. Vamos tentar achar algum lugar. Vamos agilizar pra gente poder fazer isso agora. Faz parte. É a vida, mano. Ô, a gente tá ficando craque em ser expulso dos lugares. É incrível. Na verdade, todos os últimos lugares que a gente dormiu, tirando, acho que, Punta ali, essa última noite, a gente sempre tá sendo expulso e sempre é o lugar que poderia, mas não pode. Ô, cara, olha só esse pico aqui, que sensacional é esse lugar, né? É maravilhoso aqui onde a gente tá. Mano, foda. Bora. E lá vamos nós. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Então, gente, recolhemos aí as nossas coisas e já estamos indo embora procurar outro lugar, saindo aí desse lugar que parecia excelente pra passar a noite, mas sabe quando uma coisa é boa demais pra ser verdade? Geralmente ela não é verdade. Aquele lugar era bom demais pra gente poder dormir nele e realmente não vamos poder dormir lá. Então agora a gente tá indo procurar outro lugar. Pô, a avaliação na Overland era tão, era muito recente e, meu, parecia que dá certo ali. E aí apareceu, era um policial. Era, foi tipo no Uruguai, assim. Apareceu um policialzinho lá e, pum, falou, ó, tem que sair fora que vamos fechar o parque. Foda. Agora eu tenho que achar um lugar, cara. Tá noite já, agora anoiteceu mesmo. E... A gente tá vendo se, de repente, lá num posto de gasolina que nós passamos de dia, se tem alguma vaguinha pra dormir, porque os postos de gasolina aqui são muito pequenos e não tem estrutura pra deixar o carro parado pra dormir, sabe? E aí vamos tentar ver se a gente consegue... Pô, a gente tá agora já preparando pra cozinhar, ficar de boinas. Mas, meus amigos, se uma coisa que eu tenho é fé que vai dar certo. Acreditar que tudo tem um sentido. Vai dar boa, vai dar boa. Vamos achar um lugar. Vou aguardar um pouquinho aqui que a gente vai achar um lugar melhor. Sempre existe um lugar melhor. Cara, conseguimos chegar aqui num posto bem pequeninho. Perguntei pro cara se a gente poderia passar a noite aqui. Ele falou... Se não tem que falar com alguém dele... Tá, tá bem? Encosta ali no lado daquele carro. E aí ele acabou nos deixando. Tomara que ele tenha competência para deixar de dormir aqui e que não apareça alguém superior que nos expulse. E olha... Tá difícil. Vibe de dois é perrengue, né, meus amigos? Tudo bem. Argentina tá difícil, gente. Argentina tá complicada nesse sentido. Quando o Uruguai era... Ui! Meu Deus, derrubei meu celular no chão. É... Peraí, deixa eu ligar a luz para vocês me verem. O Uruguai era bem mais simpático. A gente conseguia encontrar, assim, lugares para dormir com segurança de forma bem mais tranquila. Aqui tá... Tá sendo difícil. Muita gente nos pergunta se a gente é vegetariano. Cara, a gente foi por dois anos veganos. É... Depois que a gente caiu na estrada com uma manezinha quando ela não era um motorhome ainda. E a gente não tinha estrutura para cozinhar. Ficou difícil ser vegano. A gente se tornou vegetariano. E... Ultimamente a gente não tem conceito. A gente mantém um equilíbrio. Em regra, a gente não come carne. É... 90% da nossa alimentação é sem carne. Mas... É... Hoje, quando a gente encontra pessoas socialmente, a gente não recusa comer carne. E... É muito raro a gente cozinhar carne. Muito, muito raro mesmo. Quando a gente vai provar alguma culinária de algum país, a gente tá comendo carne. Mas não é algo que a gente absorveu como regra na nossa vida. Então a gente ainda continua uma alimentação quase vegetariana. E... Hoje, eu tô fazendo carne, eu acho que pela segunda ou terceira vez aqui na Kombi. É um evento muito raro que vocês estão presenciando. E aqui na Argentina tá valendo muito a pena pelo preço da carne também. Então... Inclusive, é... Não comer carne é uma parada que faz com que você gaste muito menos. É um custo-benefício pro corpo, pro mundo e pro bolso. Hum... Muito interessante. A comida ficou pronta. Carninha, paleta. Na Argentina o nome é esse. Arroz e batatinha doce com sal, né? Caramba! Hum... Purê de batatada doce. Furê de batatada doce. Hum... Hum... Aham. Amigos, a carne aqui é de um negócio espetacular, muito boa qualidade, a gente queria ter gravado um vídeo, só começado um vídeo hoje, isso é só o início da nossa rotina e amanhã a gente continuaria a aventura, e é claro que cada dia que passa a gente vê minimamente pra onde que nós estamos caminhando, quando chega num lugar a gente verifica como podemos dormir ou não e a gente tomou todas as precauções necessárias pra dormir naquele lugar, que foi o melhor lugar que a gente achou dentro de uma grande cidade, como essa cidade aqui, e mesmo assim a gente foi surpreendido então é isso cara, aventura na estrada, morar na estrada, morar num carro, tem dessas coisas e a gente tá preparado psicologicamente pra tudo isso, não é hoje que acontece isso a gente já tá alguns meses na estrada, então tudo é mais fácil de lidar, porque nada mais é novidade eu tava falando pra Ana agora há pouco, quando nós saímos pra viajar, lá no Brasil ainda a gente parava num lugar, a gente sentia receio, medo de dormir, meu, será que aqui é de boa? será que tão incomodando alguém? Agora velho, a gente para, fechamos, a gente tá em casa a gente se sente mais em casa, a gente se sente mais confortável, mais seguro então eu fui ali e conversei com o cara do poço, ele falou, ah beleza, pode dormir aí então tá, beleza, fechei minha comba aqui, tamo suave, tamo em casa, tamo tranquilo, tamo seguro e é isso, é um pouco do que a gente passa, então esse vídeo é um pouco também pra documentar um pouco daquilo que a gente passa, a gente passa muitas felicidades, mas tem dias que são difíceis e tá tudo bem, tem que saber lidar com a dificuldade e por mais que a gente tente comunicar essa experiência pra vocês e sem fazer drama, sem, ah, é porque realmente a gente tenta comunicar um pouco daquilo que a gente tá passando não é fácil, você está preparado pra dormir, depois de um dia cansativo de viagem e ser surpreendido que você não pode dormir ali, sair no meio da noite com sua família pra procurar um lugar seguro pra dormir ainda bem, como sempre, com muita fé no que vai acontecer a gente conseguiu e achamos um lugar muito melhor até do que a gente tava, né porque é um lugar com área de celular, lá a gente não tinha área de celular então acabou que tudo deu certo no final, como sempre, sempre dá e é isso, estamos aqui agora já nos organizando pra dormir nossa, eu vou desmaiar nessa cama, eu vou destruir o travesseiro hoje porque eu tô realmente bem cansada mas aí vai ser uma boa noite e amanhã a gente vai conseguir acordar renovado pra continuar nossa viagem e é isso, a cara, viajar pelo litoral, essa parte do litoral da Argentina tem sido muito como posso dizer, desafiador porque o trânsito aqui é uma brutalidade imensa, assim, ninguém respeita ninguém, é uma loucura realmente uma selvageria o trânsito, né bem complicado bem complicado mesmo e a gente sentiu uma diferença, assim, muito grande de cultura do Uruguai pra Argentina uma diferença de comportamento, de conduta muito grande e a gente tá tentando se acostumar novamente já com esse ritmo da Argentina dessas Bigger Syria, das grandes cidades, das grandes metrópoles e a gente é meio bicho do mato, né, vocês sabem disso mas, faz parte também da aventura, como eu falo e tá sendo massa, cara, tá sendo massa, uma experiência muito legal e de saber, de entender, né, que cada lugar é um lugar, cada povo é um povo, cada cultura é uma cultura e cada lugar que a gente passar a gente tem que só respeitar porque a gente, como viajante, somos observadores, né a gente passa, o mundo tá acontecendo e a gente tá observando as coisas acontecerem vendo como é que as coisas acontecem sem julgamento, apenas observando e vendo e respeitando as diferenças e é isso que a gente quer fazer, né entender um pouco de cada povo, saber como vivem não que a gente precise concordar com tudo mas a gente tem que respeitar, entender, vivenciar aonde não pode, não pode, aonde pode, pode e é isso que a gente tá fazendo hoje, né e é isso aí por hoje nós vamos nos despedir de mais um vídeo amanhã a aventura continua até a próxima, meus amigos tchau tchau, tchau Fifi tchau, pessoal v approved, tchau, tchau tchau, tchau 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 Obrigado.